Cherry! Miam! Bem-vindos ao canal The World of Cherry and B. Teixeira Apululu! Que coisa gostosa Morri! Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? Fica até você não! Você entendeu, velho? Eu tô bravo! Eu tô bravo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.